Nessa terceira aula de funções de manipulação de streams no PHP, eu vou mostrar agora algumas funções que tiram espaços de streams. Eles são extremamente úteis quando você estiver, por exemplo, recebendo uma entrada de usuário, através de um formulário, por exemplo, e você, antes de salvar esses as no banco de dados, você simplesmente higieniza essas variáveis, tirando, por exemplo, o espaço no início e no final. E agora eu vou mostrar como que essas funções trabalham. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui. Criei aqui, no caso, uma variável name, recebendo especializada aí, note que ela tem um espaço aqui no início, tem um espaço no final, tanto faz se tiver um espaço, dois espaços, o resultado que vai ser o mesmo para os nossos testes. E aqui eu estou utilizando o Vardamp, onde ele mostra a quantidade de caracteres que tem nessa nossa string aqui, simplesmente para ver o resultado. Veja que é um string com 16 caracteres. E agora eu vou utilizar a função ltrim. Posso criar uma nova variável para receber esse próprio valor, já com essa função ltrim, ou seja, depois de passar pela função ltrim. E o que essa ltrim vai fazer? Ela vai simplesmente remover o espaço do início da nossa string. Então, vou utilizar aqui o ltrim. Então, aqui eu vou passar a nossa variável, no caso, a variável name. E vamos ver o resultado, então. Veja que agora só tem 15 caracteres. E note que de frente do outro aqui, que tinha 16 caracteres no espaço no início, ele tirou aquele espaço no início. Seguindo a mesma linha aqui do ltrim, nós temos o rtrim. Ele faz o inverso do ltrim, só que ele tira o espaço no final. Atualizo aqui. Veja como no final tinha dois caracteres, ou seja, dois espaços aqui. Ele ficou com apenas 14. Se eu tivesse aqui com um apenas, vamos ficar com 14. Então, veja que o ltrim tirou do início, o rtrim tirou do final. E além desses aqui, nós temos o próprio trim, que é muito mais utilizado e muito mais viável, porque ele tira tanto do início quanto do final. Veja que ficou com apenas 13 caracteres. Veja que não tem nenhum espaço no início e nenhum espaço no final. E aí